Olá todo mundo, aqui é a Rei. Como eu comentei com vocês, hoje eu tô vindo aqui bater um papo com vocês relacionando arquitetura e literatura e explicando pra você qual é a grande importância da arquitetura nas obras de ficção que a gente lê. E adora, né? Não é novidade pra ninguém que histórias ficcionais são ambientadas em espaços. Sejam eles fechados, sejam eles abertos, sejam em um país X, num país Y. A gente tem histórias ambientadas em lugares físicos, né? Espaços físicos. Enquanto a gente tá lendo um livro, a gente tá basicamente reproduzindo, criando na nossa cabeça imagens construídas pelas escritas de um autor. Então o autor basicamente descreve os espaços físicos em que essas histórias estão sendo ambientadas. Seja uma casa, seja uma praça, seja, enfim, um parque, um lugar fechado, um lugar aberto. O autor vai apresentar pra gente e, enfim, descrever pra gente o espaço onde essa história que a gente tá lendo está sendo ambientada. Só que enquanto a nossa imaginação trabalha, a partir daquilo que a gente tá lendo, a gente tá construindo na nossa cabeça imagens que ou a gente já viu antes, ou a gente tá fazendo uma somatória de várias imagens, de várias coisas que a gente já viu antes. E isso também se aplica para os espaços onde os livros estão sendo ambientados. Então se a gente tem ali, por exemplo, a descrição de uma casa. A gente já viu várias casas, então como que é essa casa? Ou seja, o autor faz uso da narrativa, da escrita dele como uma forma, né? Uma ferramenta pra você construir aí na sua cabeça o espaço em que a história dele vai se ambientar. O seu cérebro, por outro lado, tá pegando todas essas informações, somando com tudo aquilo que a gente já viu com as nossas experiências anteriores e transformando aquilo em uma construção, em um espaço físico, né? Que vai ser único. Se você e eu lermos juntos ao mesmo tempo, o mesmo livro, você não vai construir na sua cabeça o mesmo espaço que eu vou construir na minha cabeça. E isso é, assim, incrível. E o que é mais interessante é que muitos livros, muitas obras da ficção podem mencionar ou vão mencionar, né? De acordo com ali a construção da narrativa, de acordo com a proposta da história, algumas obras que já são de conhecimento de todos, né? Por exemplo, se eu falar a palavra coliseu, você consegue construir aí na sua cabeça a imagem do coliseu, porque você já viu o coliseu antes. E o coliseu que você já viu é o coliseu que eu também já vi. Por outro lado, a gente tem os arquétipos, que seriam basicamente os tipos de edificação, né? Tipologias de edificação, basicamente. Que quando a gente lê ou a gente ouve falar desse tipo de edificação, a gente já tem na nossa cabeça, assim, pelo menos uma ideia, mais ou menos, de como seja. Por exemplo, se eu falar sobre uma igreja, você vai surgir aí na sua cabeça um arquétipo de alguma construção de igreja. Seja aquela igrejinha que você desenha desde que você é criança lá, né? Aquela torrezinha com o ciminho em cima. Seja de igrejas que você foi vendo ao longo da sua vida que deixou na sua cabeça a imagem do que é uma igreja, né? A gente tem, então, na nossa cabeça essas construções que a gente foi tendo, sabe? Adquirindo, colecionando ao longo de toda a nossa vida. No campo da arquitetura, o arquétipo é uma coisa um pouco mais específica do que isso aqui que eu falei pra vocês, mas tá servindo aqui de exemplo pra eu tentar explicar pra vocês o que que eu tô falando aqui, né? Com essa questão da literatura e arquitetura estarem ali relacionados. Quer um exemplo? Quando você lê, por exemplo, Harry Potter, que você tem a descrição do castelo, você já tem ali aquela descrição de um castelo cheio de torres, então você já vê na sua cabeça uma ideia de um castelo, né? Meio medieval, meio gótico. Então, provavelmente, na sua cabeça já vem, sem que você saiba, uma espécie, né? Uma imagem de um castelo meio gótico, assim, com aqueles pináculos, com aquelas torres, porque a arquitetura gótica tinha bastante disso. E o mesmo pode se aplicar pra outros tipos de história, como, por exemplo, histórias de vampiro, né? Que a gente tem ali, né? Aquela persona do vampiro que vive, sabe? Sei lá, ou num castelo, ou vive super afastado. Então, a nossa cabeça vai, ao longo da leitura, trabalhando com aquilo que a gente já aprendeu, com aquilo que a gente já viu ao longo da nossa vida, pra fazer com que a experiência de leitura seja mais próxima, né? Aproxime a gente mais. Então, assim, gente, não tem pra onde correr. A arquitetura está muito ligada com a literatura quando você vai fazer essas leituras de livros, né? Histórias que vão ser ambientadas em espaços descritivos, né? Espaços que são descritos, na verdade, por autores e que você, na sua cabeça, tá aí colocando em prática tudo que você já viu. E como você já, provavelmente, visitou casas, conhece tipos de casas, conhece tipos de igrejas, conhece, sei lá, você já visitou um coliseu na sua vida, talvez, ou você, pelo menos, já viu na sua vida, em algum momento, uma foto do coliseu ou uma foto de um castelo gótico ou uma foto de um castelo medieval ou uma imagem de uma vila italiana. Então, tudo isso são imagens, são visões, experiências que a gente já teve que vai servindo pra tornar a nossa experiência de leitura mais enriquecedora e fazer com que a gente se sinta realmente inserido naquele contexto que o autor tá trazendo pra gente. E isso também tá muito relacionado com aspectos culturais, porque a gente tem muito mais facilidade de trazer à mente elementos arquitetônicos ocidentais. Então, eu dei aqui exemplos de vila italiana, de catedral gótica, de casa, sei lá, né, a casa que você vê, geralmente, é a casa ocidental, a casa norte-americana dos filmes, a casa, sei lá, né, o tipo de casa que a gente tem aqui no Brasil. Mas, se a gente começa a falar, por exemplo, de um templo indiano ou um palácio, sei lá, da Tailândia ou, sabe, um templo chinês, a gente já tem um pouco mais de dificuldade, apesar de a gente ter ali, né, elementos arquitetônicos que caracterizem, né, determinadas culturas, determinados países. Apesar disso, a gente tem, sim, certa dificuldade, né, em ter na mente alguns arquétipos, algumas tipologias arquitetônicas de outros países que são de uma cultura um pouco mais afastada da gente. E daí que a literatura vem de uma forma muito incrível, assim, olha, te apresentar coisas que você não tinha ainda acesso. Então, se você vai, por exemplo, fazer leitura de um livro que tá ambientado dentro de um templo indiano e você nunca viu um templo indiano na sua vida, o autor tem ali o poder nas mãos dele de dizer pra você como que é, descrever pra você como que é um templo indiano. Se ele é colorido, como que funcionam os muxarabis que filtram a luz e fazem ela entrar de uma forma super bonita dentro do edifício. Isso pode, inclusive, te fazer querer procurar mais sobre esse tipo de arquitetura, se interessar por esse tipo de arquitetura, conhecer um pouco mais da produção arquitetônica de outro país, de uma outra cultura e isso é lindo demais, gente. E aí, você já tinha pensado na arquitetura e na literatura linkados dessa forma? Comenta aqui embaixo o que você achou do que eu trouxe aqui no vídeo de hoje. Se tem algum tipo de arquitetura que você sempre, assim, consegue pensar com muita facilidade quando é trazida nos livros? Ou talvez, quem sabe, se algum livro te apresentou um tipo de edificação, um tipo de edifício, ou até mesmo um edifício muito icônico, famoso, em outra cultura que você ainda não tinha tido conhecimento? Ou, quem sabe, talvez, até algum edifício muito famoso que você já conhece, que você já viu antes na sua vida, mas que foi te apresentado de uma forma completamente nova pelo poder da literatura, pela escrita de um autor. Então, vamos conversar aqui nos comentários, porque eu simplesmente adorei trazer aqui pro canal essa lincagem entre a minha paixão pela literatura e a minha formação com arquitetura. Vamos conversar, que eu vou adorar saber o que vocês acharam de tudo isso que eu falei por aqui. Eu vou ficando por aqui, mas eu volto logo com mais novidades aqui no canal. Te espero no próximo vídeo. Beijo enorme e até o próximo. Tchau, tchau.